Você gosta de andar de montanha-russa? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nem de se inscrever em nosso canal para mais vídeos fantásticos como esse! Uhul! Eu vou apertar primeiro! Em qual você acha que vai parar? Uou! Não creio! Uhul! Eu amo esse jogo! Oi! Eu vim pra conhecer! Um ingresso, por favor! Certo! É só inserir seu pagamento! Beleza! Que bom que tem esse cartão! Ótimo! Obrigada! Aqui está seu passaporte! Opa! Eu amo toboáguas! Esse é super alto! Sabe de uma coisa? Eu acho melhor não! Ok! Agora estou pronto! Muito bem! Vou sentar aqui! Só preciso respirar fundo uma vez! Ou duas! Sim! A piscina está fechando! Vamos ver! Onde é? Ah! Ali está o escorregador! Muito bem! Esse eu super consigo! Mas eu bem que queria que ele fosse na água! Oh! Vamos! Venham todos! Oi! Estou aqui! E vou levar aquele ali e também aquele balde! Sim! Aqui está! Ei! Espere! Você tem que pagar! Pague para o porquinho, por favor! Obrigado! O porquinho e eu agradecemos! Ok! Ok! Só tenho que encher isso! Feito! A forma é perfeita! Eu vou encher com a água do mar! Pronto! A água é pesada! Muito bem! Vou encher a piscina! Balde número 2! Certo! Hora de fazer desse escorregador um tobo-água! Uh! Olha o fluxo da água! Hora de eu experimentar! Ok! Aqui vou eu! Uhul! Uhul! Então só dá uma olhada! Isso foi muito divertido! Nossa! Isso parece incrível! Posso experimentar? Ah! Ok! Acho que sim! Uhul! Muito bem! Aqui vou eu! É melhor eu sair da piscina! Uhul! Finalmente um tobo-água em que eu consigo ir! Peraí! Fiquei preso! Socorro! Kimberly! Socorro! Fiquei preso no escorregador! Isso é hilário! Não é engraçado! Não é engraçado! Vamos sentar de novo? Tô me sentindo sortuda ainda! Eu sabia! Só pode ser brincadeira! Beleza! Vamos lá! É tudo que eu ganho? Tô rica! Uhul! Uau! Hora da dancinha feliz! Serviçais? Olá, madame! Permita-me tirar o seu casaco! Adoro isso! Não deixa de ser esnobe! Hum, tapete vermelho! Pensei que só faziam isso nos filmes! Uma última coisa, madame! Uau! Pétalas! Roubei do jardim da minha mãe! É sério? E eu? Oh! Já sei! Vou criar minhas próprias pétalas! Não é difícil! Viu só? Que fome! Ou o cardápio, madame! Ótimo! Obrigada! Uau! Tão caro! Deve ser bom! São tantas opções! Quero a melhor comida da casa! Finalmente! Quer dizer, é claro, madame! E não demore! Estou ansiosa! Então, vou comer um arroz! Uma tigela de arroz, por favor! Só? Só traga a comida, ok? Obrigada! Acho que não vou ganhar gorjeta hoje! É tão bom comer fora! Sua aventura culinária está prestes a começar, madame! Posso? Dizem que comemos com os olhos! Então, essa experiência precisa ser bonita! Vou jogar um pouco de pó sobre o prato! Uau! Agora, um pouquinho de molho! Ele tem um sabor delicado e intenso! Essa folha é fresquinha, diretamente da nossa horta! Oh, eu adorei seu bigode! Ah, ok, madame! Uau! Ficou lindo! Bravo! Isso vai pro feed, sem dúvida! Minhas amigas vão morrer de inveja! Eu posso esperar pra provar! Sua tigela de arroz! Obrigada! Mas, ah... Não tem mais nada? O que fazer? Ah, já sei! Cozinhar não deve ser tão difícil! Basta ter um pouquinho de imaginação! Ops! Desculpe! E ficou bem melhor! Vamos provar! Hum! Tá gostoso! Seu guardanapo, madame! Que chique! Nunca fui tão bem tratada em toda a minha vida! Isso tá delicioso! Cadê meu guardanapo? Peguei! Hum, isso tá errado! Agora sim! Tudo é muito fresquinho! Eu até recebo massagem enquanto como! Oh! Pega leve aí, camarada! Tá melhor! Adoro meu trabalho! Uau! Olha só o meu post! Ganhei um monte de curtidas! Sou super popular agora! Como está o seu arroz, Olivia? Delicioso! Não vale meus cinco dólares, mas tá bom! Miles, você não tá animado pro show? Uh, pastas! Acho que devemos abri-las, hein? Legal! Minha maleta dourada tá cheia de dinheiro! O quê? Só tenho dez dólares! Não é justo! Estamos prestes a embarcar no avião para a nossa viagem! Sim! Por favor, peça sua bagagem! Você ouviu o que a moça disse! Coloque a mala na balança! Ah, não, não, não! Está muito pesada! Veja! Bem, não se preocupe com isso! Eu tenho a solução! Dinheiro vivo, claro! Isso resolve todos os problemas da vida! Aqui está! Aproveita em sua viagem! Olá! Você está aqui pra viajar, eu presumo? Aham! Tô super animado! Preciso pesar minha mochila, né? Aqui está! Vamos ver quanto pesa! Uau! Muito pesado! Espere! Eu sei o que fazer! Um pouco de dinheiro deve funcionar! Espere! Como assim? Você acabou de me dar dez dólares? Pois é, isso não resolve nada! Por favor, diminua o peso da sua mochila! Nada a ver! Dez dólares deveriam ser dinheiro suficiente! Que estúpido! Aquela senhora na minha frente tinha uma mala enorme! Vejamos! Bem, acho que posso usar essa jaqueta! Deve ser suficiente! Ok, já deve estar ok! Vamos pesar novamente! Espera! Hã? Como? Ainda está muito pesada! Não faz sentido! Hã? Ok, ok! Acho que vou tirar mais algumas coisas, então! Parece que vou ter que vestir mais uma jaqueta! Vamos tentar de novo! Mochila na balança! Poxa! Fala sério! Ok! Dessa vez tem que ser suficiente! Está praticamente vazia! Hum! Parece bem leve mesmo! Ok! Você pode ir! Pegue sua mochila e eu vou lhe dar sua passagem! Aqui está! Boa viagem! Com licença! Desculpa! Só estou procurando meu assento! Valeu! Caramba! Mudei o sentar no meio! Ah! Finalmente consegui embarcar no avião! Que cansativo! Senhorita! Aqui está a bebida que você pediu! Senhor! Uma para você também! Obrigado! Eu acho! Mal tenho espaço para beber isso! Senhorita! Aqui está a mimosa que você pediu! As frutas são importadas e o suco foi feito na hora! Hum! Deixa eu ver! O aroma está agradável! Sim! Acho que está bom! Eu também gostaria de um prato com lanches! Hum! Chocolate, queijo ou fruta? Acho que fruta! Senhorita! Deixa eu enxugar seu rosto para ter certeza de que está tudo bem! Uh! Lanche de voo! Dá licença! Preciso de um também! Uma única bala? Sério? É o que eles estão dando? Ok! Vamos lá! Quero ser rica de novo! Não! Caiu no pobre! Não dá para negociar! E eu estou rica dessa vez! Opa! É mais do que eu esperava! O que eu vou fazer com 5 dólares? Eu poderia pegar um ônibus! Cara, cadê o desodorante? Está ardendo minhas narinas! Fala sério! Vou vomitar! Ou poderia ir de bicicleta! Ufa! Isso é pesado! Agora lembrei porque não pratico exercícios! Não! Isso não está acontecendo! Deve haver alguma coisa que eu posso fazer! Um skate? Agora sim será divertido! Bem, parece fácil! O que poderia dar errado? Lá vai! Opa! Que papelão! Acho que vou ficar com um hematoma! Mas não vou desistir! Vamos tentar de novo! É tudo uma questão de equilíbrio! Eu só preciso praticar! Ah! Ah! Que vida boa! Sem estresse viajando com estilo! Oh! Pode levar minha mala? Você é um querido! Primeira classe é a única forma de viajar! Onde está o funcionário? Madame? Tudo está em ordem! Excelente, madame! Seu vô está esperando! Uh! Você é forte! Eu posso me acostumar com isso! Quase lá, madame! Soalha quente, madame! Que refrescante! Adorável! Obrigada! Mas... Tô ficando com fome! Uau! Perfeito! Ok! Andar de skate foi uma péssima ideia! Ah! Compre seus bilhetes da sorte aqui! Quem sabe você pode ser premiado! Vou comprar um bilhete! Isso é suficiente? Claro! Pode pegar um bilhete! Ah! Este! Me desiste sorte! Ok! Ok! Você tirou! Acho que ganhei! Nossa! Maravilha! Não acredito! Veja! Ela ganhou! Como será que a Claire está se saindo? Ah! O que você está fazendo aqui? Somos parceiras de avião! Mas deve haver algum engano! Uau! Primeira classe! Adivinha só! Ganhei essa viagem em um bilhete premiado! A sorte só riu pra mim! Aqui vamos lá de novo! Uau! Isso parece incrível! Muito bem! Estamos prontos! Vamos lá! Meu! Tô com a grana curta de novo! Uhul! Tô tão feliz que consegui comprar essa moto! Bem! Acho que eu tenho que me virar! Meu capacete de melancia está pronto! Kimberley! O que é isso? Fique de olho na estrada se quiser ganhar de mim, Joey! Vamos, motinho! Mais rápido! Espere! Só um segundo! Isso conta como uma corrida? Fala sério! Eu não perdi ainda! Acho que tem um tempo sobrando! Uau! Quem é aquela? Essa é a minha chance! Quem é aquele ali? Oi! Não! Eu me confundi! Nossa! Que cansaço! Vou tirar uma soroquinha! Vamos, pernas! Não me deixe agora! Sim! Consegui! Ganhei a corrida! Sou a melhor de todas! Não! Eu não quero aquele macaco! Hora de acordá-lo! Estou acordado! Só um segundo! Não! Não acredito que perdi! Não! Não! É isso mesmo! Eu ganhei! Parece que essa machucou! Ai! Isso doeu! Bem! O que você acha que vai acontecer? Uau! O que está no meu rosto? É uma máscara dourada? Finalmente ganhei algo bom! Olá, senhor! Por favor, deite-se para a sua massagem terapêutica! Obrigado! Eu preciso disso! Esse travesseiro é tão gostosinho! É sim! Vou colocar essa toalha sobre você! E agora relaxe enquanto eu trabalho nos seus músculos! Parece que você carrega muito estresse nas costas! Olá! Tem hora marcada para a massagem! Claro, claro! Sente-se, por favor! Agora é só relaxar e eu já começo o seu tratamento! Ei! O quê? O que você está fazendo? Eucalipto! Faz bem a saúde! Em seguida, usaremos essas pedras de massagem para ajudar a abrir os seus chakras! O calor penetrará em seu corpo e promoverá a cura! Uau! Incrível! Pedras quentes! Quem ia imaginar! Ok, senhorita! Vou colocar essa pedra em você agora! Não se mova! Porque elas são muito pesadas e instáveis! Hum... Onde devo colocar essa aqui? É... Que acha de segurá-la? Você já deve estar sentindo os efeitos de cura! Por favor, vire-se de costas para a próxima etapa! Obrigada! Agora posso começar a trabalhar em seu rosto! Você deve permanecer sereno e calmo! Isso ajudará a sua cutis! Vamos tratar esse inchaço nos seus olhos! Essas máscaras vão ajudar! Enquanto elas estão agindo, este rolo de Jade melhorará o fluxo sanguíneo! Oh, a sensação é muito boa! Gostei demais! Hum... Temos esse pepino! É melhor quebrá-la ao meio! Essas fatias devem funcionar! Já removi as máscaras dos olhos! Agora vamos seguir com uma máscara facial completa! Isso ajudará a abrir e limpar os poros! Uou! Tô sentindo minha pele formigando! Aqui! Segura isso! Vou passar no seu rosto! Ok! Vamos misturar primeiro! Feito! Tenho umas dúvidas quanto a isso! Um pouco mais de eucalipto também! Misture isso! Misturar? Sério? Eu também trouxe um pincel! Facilita a aplicação! Viu? Ok! Vamos colocar essas coisas no seu rosto! O que tá acontecendo? Me sinto tipo um arbusto! Tem folhas de verdade no meu rosto? Tudo bem! Deixa eu tirar essa máscara facial de você! E então usarei essa toalha quente pra enxugar sua pele! Oh! Me sinto relaxado e rejuvenescido! Espero que tenha um bom resto de dia! Não acredito que tô coberta de comida e folhas! Uou! O que aconteceu? Você caiu em um arbusto? Uau! Uau! Quanta emoção! Olha! Uma corda! Temos que dar um nó! Já! Isso é tão fácil! Eu nem fico imaginando o que comer no jantar! Então eu passo aqui embaixo, puxo isso pra cima e... Espere! Onde está o meu nó? Uou! Você é boa! Sim! Dinheiro! Bem, isso não é justo! Vamos caçar tesouros? É uma corrida, bovinho! Excelente! Deixei meus tênis de corrida em casa! Isso parece difícil! Eu não sou bom em ler mapas! Boa sorte, Joey! Em um, dois, três! Até mais, perdedor! Vou fazer um telefonema rápido! Eu preciso de uma ajudinha! Estou ganhando! Esse é um bom começo! Acho que aqui tem que ir pra frente! Espero que sim! Espere! Essa árvore não tá no mapa! Ah! Meu polegar tava cobrindo ela! Tenho certeza de que já estive aqui antes! Que tolo! Estou perdido! Diga à minha mãe que a amo! Salvação! Posso pedir uma ajuda! Ei! Você tem como me ajudar? Estou tentando chegar a este lugar! Sinto muito! Por favor! Estou desesperado! Deixe-me ver! Estranho! Não! Não posso ajudá-lo! Ah! Entendi! Que tal agora? Agora estamos nos entendendo! Então, você pode me ajudar? Claro! Siga-me! Eu acho que é por aqui! Me acompanhe! Não tão rápido! Com certeza! Atravessa esses arbustos! Vamos! Eu disse que te levaria lá! Já chegamos? Veja! Eu acredito! Minha carona está demorando! Ei! Aqui! Aqui embaixo! Achei que talvez você fosse pousar! Isso está me despenteando! Eu deveria ter pedido um Uber! Como isso pode ser mais fácil do que uma escada? Deixe comigo! Sorte minha que sou boa ainda a voz! Certo! Estou pronta! Esqueci! Eu tenho medo de altura! É isso! Meu melhor momento! O que é esse? Posso ver a linha de chegada! E o Joey! Rápido! Me leve até lá! Ele vai ganhar! Mais rápido! E o vencedor sou... Isso foi uma má ideia! Pelo menos a vista é incrível! Parece que estou ganhando! Uh! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Oh! Haha! Você ficou com os mesmos 10 dólares de novo! Uh! E parece que eu estou rica de novo! E finalmente temos a chance de comer alguma coisa! Porque além de estar com calor, também estou com fome! Uh! Pelo menos ainda tenho meus 10 dólares! Tenho certeza de que deve ter algo neste menu que eu possa pedir! Com licença! Garçom! Gostaria de fazer meu pedido agora! Sim! Eu gostaria de comer uma pizza! Oh! Eu quero o mesmo, por favor! Mas apenas uma porção de 10 dólares! Olha! Aí vem o chefe com a minha comida! Olá! Hoje farrei pizza fresca! Bem aqui ao seu lado! Começo com a farrinha! E depois, claro, o rolo para achatar! Hum! Eu posso esperar para comer algo delicioso! Estou faminta! Ei! Alguém pediu comida? Cheguei para preparar o pedido! Ok! Já tenho os ingredientes! Estou pronto para começar a trabalhar! Vou precisar de um pouco de farinha para polvilhar a mesa! Oh! 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 Ei! Cuidado onde você está jogando isso! Eu sou rica agora, sabia? Hora de jogar a massa da pizza! É! A massa parece pronta, eu suponho! Ah! Como assim? É só massa de pizza! E agora vamos aos tomates perfeitamente maduros! Vou precisar cortá-los! Oh! Eu amo tomates! Especialmente no verão! Uau! Ele é tão bom com aquela faca! Um verdadeiro profissional! Só mais umas fatias desse tomate! Oh! Meu chefe está usando uma faca de plástico para cortar os tomates? Tomates são muito difíceis de cortar! Preciso fazer muita força! Agora um pouco de mussarela ralada na horra! O rei dos queijos nas pizzas! É só polvilhar sobre a massa! Um pouco de queijo aqui, um pouco ali... E agora as rodelas de tomate e as outras coberturas! Tomate! O que quer que seja! Também milho enlatado, porque é só o que eu tenho! Não sei! Talvez um pouco mais de milho, eu acho! Ok! A pizza será assada e servida a você! Bem, acho que vai ficar bom! Senhorita! Aqui está sua pizza! Acabou de sair do forno, exatamente como você pediu! Ai meu Deus! Parece tão boa! Mal posso esperar pra comer! Isso é o que eu chamo de pizza fresca! Olha todo esse recheio! Tantos vegetais deliciosos! Dá até pra imaginar o sabor! Hum! A primeira mordida foi um grande sucesso! Aqui está sua pizza, senhor! Mas nem está assada! Está completamente crua! O quê? Você quer que eu pague por isso? Ah! Tanto faz! Acho que vou comer um pouco desse queijo! É a pior refeição que já comi na vida! Próxima rodada! Emocionante! Já! Essa não é a minha cor! Minha cabeça passa por aqui, né? Acabei! Uh! Mais dinheiro? Isso! 15 dólares? O dinheiro não é tudo! Eu ainda posso fazer isso! Ok! Preciso de algo moderno! Uh! Minhas próprias roupas! Isso vai servir! Deve haver algo aqui que eu possa usar! Roupa número 1? Não! Essa parece boa! Um pouco casual demais! Isso parece interessante! Eu gosto! Mas é meio curta! Não! Eu pareço... Última opção! Não! O que mais posso vestir? Opa! Eu sou um gênio! Em sacos de lixo! Tive uma super ideia! Hora de criar! São tantas cores bonitas! Vou ser a sensação de Paris! Madame! Preciso das suas medidas! Vá com calma! Uma cabeça grande? Isso parece tão estranho! Bem baixinha! Já tenho o que preciso! Espero que ele saiba o que está fazendo! Acho que tenho que esperar! Vamos ver essas amostras! Encontraremos o material perfeito! O melhor da minha loja! Não sei! Permita-me! Ok! Excelente escolha! Agora um pouco de brilho! Muito brilho! Eu quero todos eles! Você me pegou pelo brilho! Bem, você não é uma fofinha! Muito bem! Hora de mandar ver! Tão bonita! Minha nossa! Me sinto como uma cortina de chuveiro! Parece um pop-it! Quero apertar! Hora de mostrar a mercadoria! Que atrevido! Ele é natural! Uau! Agora pra complementar! Ela simplesmente transpira, classe! E aí? Eu chamo isso de Smoking Robô! Amei esse feeling futurístico! Vejam isso! Ele tem ritmo! Talvez ninguém tenha notado! Querida! Não tá funcionando pra mim! Mas... Tudo bem! Sossegue meu coração pulsante! Bem que eu queria ter uma máquina de vento! Ai! Me emocionei! Fabuloso! Simplesmente fabuloso! O que está acontecendo? Você adorou! Não é apenas um vestido! É ecologicamente correto! Obrigado! Não! É o que agradeço! Acho que eu sou o mais estiloso! Aqui! Você vai pra este lado! Ótimo! Agora você aperta! Algo a ver com comida! Não! Não! É isso mesmo! Eu fiquei com a grana dessa vez! Cara! O que vou fazer com esses trocados? Hum! Talvez eu tenha uma ideia! Deve ter mais revistas por aqui! Oi! Você se importa se eu pegar isso? Hã? O quê? Ei! Espere! Muito bem! Aqui está o que estou procurando! Sim! Perfeito! Me dê todos os cupons! Sim! Isso vai me ajudar a fazer esses trocados render, hein? Ok! Vamos ver! Hora de comprar toda a comida! Aqui estão as minhas compras! Quantas compras! Mais? Mas ainda tem mais? São tantas! Quantas mais pode ter? Muito bem! Hora de começar a empacotar! Certo! Eu tenho seu total aqui! E eu tenho alguns cupons pra você! São muitos cupons! Vou registrar eles! Minha nossa! O quê? O que foi? Eu tenho que te dar troco! Não creio! Isso é incrível! Aqui está sua notinha, moço! Uhul! Até mais! Hora de fazer uma pausa! Hum! Parece que é hora de comer um sushi! Sim! Obrigada! Hum! O que eu posso fazer enquanto espero? Vou dar uma potada na minha planta! Nossa! Isso está demorando! Hã? O quê? Ah! Certo! Minha comida! Ah! Isso não é nada! Eu posso até mais! Aqui está o meu cartão de crédito! Prontinho! Finalmente! Meu sushi está aqui! Oh! Oh! Não sei não! Mandando ver! Só um segundo! Como ele conseguiu comprar tanta comida? Sim! Isso mesmo! Eu comprei todos os lanches! E agora vou me jogar! Ele se acha incrível com todos esses lanches! Oh! Essa fila está demorando uma eternidade! Espere um momento! Preciso abrir aqui! Pode passar, senhorita Naomi! Tudo bem! Vou passar o meu cartão de crédito! Agora é só esperar pelo dinheiro! Sim! Vejam quanto dinheiro! Senhorita! Aqui tem uma pasta para você! Uau! Aqui está todo o seu dinheiro! Excelente! Isso serve! Vamos lá! Sim! Se finalmente tiver a chance de pegar o meu dinheiro! Aí vem! Espere! Só um dólar? Nem pensar! Isso não é suficiente! Recusado? Vamos lá! Isso não pode estar certo! Vou tentar novamente! Maldita máquina! Por que você não me dá dinheiro? Olhe para ela! Tentando conseguir mais dinheiro! Não posso acreditar o que está acontecendo comigo! A máquina deve estar quebrada! Ah! O que está acontecendo? O quê? Onde estamos? É um desafio! Vamos apertar esse botão! Oh! Parece que tem uma roleta logo acima de nós! Parou em uma sacola de compras! Ok! Isso pode ser legal! Vamos apertar o botão! Ah! 10 mil dólares! Sim! Bem! Eu fiquei só com uma quantia idiota de 10 dólares! Uau! Veja! Tem uma promoção de vestidos! E espero conseguir encontrar algo! Oh! Eu adoro esse vestido! É lindo! Ele tem que ser meu! Vou colocar ele no meu carrinho para conferir! Mas o que foi isso? Ei! Sou seu anjinho! E estou aqui para garantir que você tome as decisões certas! Tipo não gastar mais de 10 dólares! Que é o objetivo do desafio! Certo! Me esqueci disso! Olá! Olá! Talvez em vez de gastar os 10 dólares você possa pegar um empréstimo em dólares! O quê? Ei, Naomi! Aqui, por favor! Não dê ouvidos a esse demônio aí! Definitivamente faça o que eu disse! É muito mais divertido! Não! Ela está mentindo! Sou uma mentirosa, né? Ah! Vamos brigar! Ai, meu Deus! Está ficando ainda mais estranho e estressante! Tome isso! Bem, então tome isso! Não posso acreditar que isso esteja acontecendo! Elas estão brigando no meu laptop! Quer saber? Vou fechar isso! Nossa! Isso foi demais! 10 mil dólares! Nunca vi tanta grana! Acho que vou pedir um tablet por esse mordomo! Muito bem! Está na hora de fazer compras! Vamos ver! O que eu quero comprar hoje? Ah! Isso! Com certeza! E esse aqui também! Vou polir algumas coisas por aqui! Feito! Assim está muito melhor! E agora acho que posso sentar e fazer uma pequena pausa! Uh! Acho que eu poderia provar esse chá! O cheiro está tão bom! Aposto que ele ainda está quente também! Oh! Quem poderia ser? É melhor eu abrir a porta! Olá! Você trouxe um pacote! Muito obrigado e tenha um ótimo dia! Muito bem! Vou colocar essa caixa aqui mesmo! E agora posso voltar ao meu intervalo e ao meu chá! Hmm... Ah! Parece que mais alguém está batendo na porta! Acho que vou até lá! Entregador! Outro! Está bem! Obrigado! Vou comprar isso! E mais isso! E esse aqui! Esse também! Certo! Oh! Vamos lá! Não posso ter nem mesmo uma pequena pausa! Oh! Acho que tenho um trabalho a fazer! Vou ser rápido! Compra! 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 Entrega! Entrega! Olá! Tenho um pacote para você! Oh! Não se preocupe! Peguei! O quê? Oi! Isso é o meu endereço certo! Oh! Um momento! Olá, senhorita! Você está linda hoje! Sou um mordomo aqui! Eu ficaria feliz em ajudá-la, seja como for! Ah! Ah! Não! Obrigada! Aqui! Só peguei as sacolas! Ah! Sei! Uma entrega! Muito obrigado! Muito obrigado! Espere! Recusado! O que é de errado? Obrigado! Ah! Sei! Acho que gastei todo o dinheiro! Também! Foi divertido! Ah! Obrigado por essa entrega! Ah! Isso é um pacote para mim? Muito obrigada! Acho que esse é o melhor dia de toda a minha vida! Estou tão exausto! Eixi! Minhas costas estão me matando de tanto carregar caixas! Espere! Cadê a minha cadeira? Ah! Acho que vou me inclinar um pouco aqui mesmo! É melhor que nada! Veja! A roleta está girando de novo! Vamos ver onde vai parar! Oh! Veja! Parece que dessa vez parou em um pacote de férias! Muito bem! Vamos ver quanto dinheiro receberemos dessa vez! Sim! Dessa vez eu ganhei mais! Estou entusiasmada por ficar rica de novo! O que devo fazer nas minhas férias? Faz muito tempo que não vou esquiar! Sim! Parece ótimo! Ah! Mas espere! E quanto a relaxar em uma praia? Uma bebida deliciosa! Oh não! O que devo escolher? Esquia ou praia? Oh! Como vou tomar uma decisão dessas? Oh! Quem é esse cara na TV? Ele está falando sobre destinos de férias! Parece que ele está indo para uma praia! Parece tão divertido e também relaxante! Oh! Não precisava se incomodar! Vou provar! Hum! Que delícia! Hum! O que mais ele quer me mostrar? Legal! Quem não gosta de uma boa massagem? Ah! Nossa! Isso é tão maravilhoso! Eu mereço! Esse cara da TV sabe exatamente o que está fazendo! Veja! Ele está falando sobre o investimento! São 50 mil dólares! Tô tão feliz! Essa é a quantia exata de dinheiro que eu tenho! Uau! Tenho que aproveitar essa oferta! Vou ligar e reservar a minha vaga! Isso é fantástico! Essa mansão é exatamente o que eu estava procurando! Espere! Quem é aquele ali? Olhando os fogos de artifício? Uau! 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 Olha pra ele! É o homem dos meus sonhos! Ai! Ele está me olhando! Uau! Cinco dólares? O que eu posso fazer com cinco dólares? Mas eu deveria sair de férias! Espere! Acho que tive uma ideia! Vou bater nessa porta! Espero que alguém esteja em casa para atender! Olá! Tenho cinco dólares! Eu poderia tirar férias na sua casa? Bem! Acho que isso é um não! Que gente chata! Não sabe de uma coisa? Acho que vou continuar tentando um pouco mais! Oi! Tenho cinco dólares! Posso tirar férias na sua casa? Olá! Posso sentar aqui com você? Tenho cinco dólares! E ninguém me deixa ficar em sua casa! Bem! Eu fico com esses cinco dólares! E você pode ficar aqui na minha casa! Ah! Eu não dei o dinheiro pra você! E... E ele foi embora! Bem! Acho que é aqui que vou passar minhas férias! Uau! Nossa! De onde saiu tanto dinheiro? Devem ter deixado pra mim enquanto eu dormia! Sim! Vamos nessa! O que será que vamos ganhar dessa vez? Ah! Uma pokebola? Tudo bem! Aperte o botão, Julie! Viva! Vinte mil dólares pra mim! Eu quero ser o melhor! Como ninguém jamais foi! Oh! Como posso ajudar hoje? Olá! Sim! Recentemente ganhei um pouco de dinheiro pra um Pokémon! Bem! Como você pode ver, veio ao lugar certo! Hum! Vamos ver o que você tem por aqui! Não é nada disso que estou procurando! Eu preciso de uma pokebola de verdade! Oh! É claro! Entendo! Você está procurando por algo assim? Veja! Você abre e dentro está o pequeno Pokémon! Ah! O Bulbasauro! Na verdade eu estava esperando algo diferente! Sei! Bem! Vamos tentar outro aqui! Que tal este Pokémon? Ah! Não! Esse não é o que estou procurando! Não é? Não! Vamos tentar outra dessas bolas! Estou tão entusiasmada! Ah! Ainda não! Não gosto de Pokémon de água! Bem! E que tal qualquer outro Pokémon que não seja de água? Espera! É o Squirtle! Esse é outro Pokémon de água! Oh! Nenhum deles? De verdade? Você não quer nenhum? Sabe! Tenho todo esse dinheiro! Mas preciso gastar no Pokémon certo! Não tem uma maneira de você me ajudar a encontrar o Pokémon que eu quero? Ah! Sei! Claro que sim! Vou buscar uma coleção particular! É uma coleção particular! Muito bem! Aqui está uma Pokébola especial com a qual acho que você vai ficar feliz! Ai meu Deus! Eu posso ver o que tem lá dentro! Estou tão entusiasmada! Sim! Eu pensei que você gostaria! Aqui! Vou te mostrar! Está pronta para a abertura dessa Pokébola? Aqui vamos nós! Pronto! É o Pikachu! Não posso acreditar que você tinha um Pikachu de verdade! Bem! Eu tento manter a melhor seleção de Pokémon! Eu sempre quis um Pikachu! Aqui! Aqui está o dinheiro! Pikachu! Vamos ser os melhores amigos para sempre! Tchau! Essa maldita maquininha sempre enrosca o papel! Ah! Olá! Presumo que você quer um Pokémon! Vou mostrar o que eu tenho! Que tal este Pikachu de edição limitada? Ai meu Deus! É tão lindo! Eu amo o Pikachu! Sim! Fico com esse! O que é isso? Apenas 20 dólares? Sim! Esse Pikachu custa 100 dólares! Posso ver que está fora do seu orçamento! Tenho aqui mais alguns itens a preço de barganha! Ok! Bem! Eu acho! Me mostra o que você tem! Bem! Só preciso encontrar aqui nessa caixa! Ah! Achei! Aqui está! Pikachu de papel! Alguns precisam ser montados! Aqui! Leve estes papéis! Ah! 20 dólares! Quase nem valeu a pena procurar! Espere um segundo! Talvez isso esteja realmente interessante! Muito bem! Vou começar a juntar alguns destes papéis! O primeiro passo está completo e parece muito bom! Agora eu tenho aqui meu pequeno Pikachu e uma imagem que posso deslizar na sua barriga! Aqui está! Não é lindo? É mesmo! Sabe de uma coisa? Eu amo meu pequeno Pikachu! Ele é perfeito! Parece que estamos em nossa última rodada! Oh! Uma roda gigante! Isso é super divertido! É sua vez de apertar o botão, Naomi! Sim! Ganhei bastante dinheiro mais uma vez! Bem! Pelo menos eu ganhei um dólar! Próximo, por favor! Ah! Sou eu! Sim! Estou tão entusiasmada para andar em alguns brinquedos! Olá! Um ingresso, por favor! O que é isso? Apenas um dólar? Não! Isso não é suficiente! Ei! Espere! Isso ainda é um dólar! Eu preciso de você! Você não tem dinheiro suficiente! O ingresso é 20 dólares! Não viu isso? Olha aqui embaixo! 20 dólares! É esse o valor! Porque ainda está aqui! Você precisa ir embora se não tiver o dinheiro! Ah! Está bem! Olá! Eu tenho aqui uma pequena propina! Você acha que poderia me deixar entrar? Oh! Propina, hein? Adoro dinheiro! O que você tem pra mim? Um dólar? Haha! Certo! Pegue seu dinheiro e suma daqui! Ok! Isso tem que funcionar! Esse plano é infalível! Vou entrar atrás desse cara alto e... Bora aí mesmo! Você é aquela mesma garota de antes! Só está com uma roupa pior! Você não vai entrar! Muito bem! Chegou a vez de andar de montanha-russa! Quero que todos saiam da montanha-russa! Desculpa! O que foi isso? O que você disse? Estou dizendo! Tenho muito dinheiro e gostaria de uma montanha-russa particular! Ah! Sei! Certo! Só um momento, por favor! Onde está o meu rádio? Segurança! Eu preciso de você aqui em cima! Over! Oh! Tem uma chamada no rádio! Vou conferir! Olá! Você precisa de ajuda? Sim! Vem até aqui o quanto antes, por favor! Quer ganhar algum dinheiro extra? Eu achei que sim! Ah! Ah! Espere! Nós paramos? Estamos dando ré? Ah! Só mais um momentinho, por favor! Muito bem! Eu tenho aqui seu bilhete especial! É um bilhete dourado! Aqui está! Aproveite seu passeio particular na montanha-russa! Ótimo! Agora, quando é que as outras pessoas vão sair? Vocês ouviram a madame! Saiam todos aí! Saiam da montanha-russa! Andem mais rápido, por favor! Uou! Excelente! Estou ansiosa por esse passeio de montanha-russa! Muito bem, madame! Chegou a sua vez! Por favor, entre, senhorita! Sua montanha-russa aguarda! Obrigada por seu trabalho árduo! Ah! Esse é o melhor passeio de todos os tempos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!